Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os shorts de couro, já que é algo que eu sempre posto aqui em todos os provadores que eu vou. Eu sempre dou um jeito de provar alguma coisa de couro. Eu já tenho uns shortinhos de couro que não tem marca, sempre me pedem link. Inclusive eu encontrei um da Shein parecido. Só que por que eu dei uma chance pra este vídeo. O meu tá rasgando, pessoal. Olha só, ele tá querendo rasgar bem aqui. Não é spray light, rasgar mesmo. E assim, dá pra dar um pontinho, mas pra não ficar na mão, resolvi comprar mais um. Então, comprei um da Shein, a gente já vai abrir juntas pra ver qual é que é, se é bom, se não é. Imagina que seja, viu? Que não tem erro. Vamos ver. Ó, peguei tamanho S, que é o tamanho P, tá bom? Hum, aparentemente gostei. Vamos ver, ó, ele tá com... Pega o papel aqui. Ele tá uma napinha um pouquinho mais safada que a minha. O meu tem uma qualidade um pouco melhor, um pouco mais grosso. Mas, eu decidi comprá-lo, deste modelo, tem vários lá na Shein, por conta desse detalhe aqui da barra, que eu acho muito fofo. E a barra, ela é simples, ó, a costura. Só que esse detalhinho eu gostei bastante. E uma coisa que eu acho feia do meu... Feia não, é que achata normalmente, quando é clochard, tem esses punhos largos aqui, sabe? Quando a gente coloca, isso aqui sobe e a gente achata um pouco essa parte do tronco. Que é uma coisa que eu não tenho muito, não tenho muita fartura. Então, esse daqui, por ele ser um cos normal, é o que vai valorizar mais. E aí, ele tem o elástico embaixo. Ah, o elástico atrás na cintura. Olha, pessoal, gostei bastante. Então, já olhando, eu gostei. Poderia ser uma qualidade um pouquinho mais grossa, um pouquinho melhor. Mas, imagino que seja um belo custo-benefício. Então, vamos lá pro espelho pra gente ver e vamos montar os lutos bem legais com eles. E, por favor, já aproveitem e verifiquem se vocês já estão inscritas no canal. Se não, sejam bem-vindas. Deixem muitos likes, vamos comentar tudo o que vocês estão achando durante o vídeo. E no final, sempre tem um código surpresa. Que só quem chegou até o final, quem consegue vai montar até lá, que vai saber pra poder deixar. Então, vamos lá? Bom, sobre shortinhos, curte, pessoal. Olha que fofo que ele fica no corpo. Ele dá uma engruvinhada, porque ele tem um tecido meio mole, sabe? O que eu falei pra vocês. Poderia ser um pouquinho mais firme. Mas, ele vestiu bem aqui. Ele vestiu bem aqui na cintura onde eu queria, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou bonitinho. De lado. O bumbum não ficou the best. Não ficou a senhora rápida. Mas, passou no teste, ó. Porque ele fica meio solto, né? Então, não marca e beleza. Não fica também, nem fraldinha, nem totalmente sem bunda. Mas, a bundinha não ficou bonita 100%. Bom, aí, essa primeira proposta eu coloquei com o mocassin. Esse é da Arezzo. Esse aqui vocês não conheciam ainda, aqui no canal. Olha que fofura. É novo. Aí, coloquei com essa camisa da Shein também, de linho. Ela, meninas, é igualzinha da Zara mesmo. A minha amiga tem a original. Só que eu peguei P e poderia ser M. Eu achei ela um pouco pequena, até por conta do tecido de linho. Não lavei ainda pra dizer pra vocês se vai encolher, se não vai. Exige esse perigo. Então, é isso. Mas, a cor dela é uma graça. E a cor dela é uma graça, né? Isso que eu quis dizer. Eu falo muito rápido. Até eu me embanando. Aliás, eu sempre me embanando. Bom, curti. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Agora, uma opção de look night. Que dá pra usar tranquilamente de dia. E eu já quero ir. Tô pronta. Só me chamarem. Pessoal, eu tô me achando. Porque eu passei Scout. Aquele produto que dá uma bronzeada sábado pro casamento que eu fui. E eu tava tão branco se ela. Tão branco se ela, sem graça. E agora, já deu uma corzinha. Ai, eu já tô assim. Que diferença que dá. Nossa, acho que só faltava um sol na minha vida. Já que o sol que era de graça, eu não tomei. Passei o negócio pra dormir. E acordei bronzeada. Nossa, como ilumina, gente. Dá um... Esconde celulite, essas coisas aradas. É uma benção. Preciso tomar mais sol. Mas, por enquanto, vou de bronzeador mesmo. Bom, coloquei esse blazer da Amaro. Que é o meu queridinho. Mantive os shorts da Shein. A blusa da Renner também. Super queridinha do canal. Eu já tenho duas. Essa branca e uma meio goiaba. Coloquei uma bolsa de correntinha. Vou tirar também pra vocês verem sem o blazer. E o sapatinho da Arezzo. Que é um slingback. Que é aqueles que tem a aberturinha. E que eu falo que é um charme porque ele deixa a perna bonita, sabe? Tem um charme do escarpão. E o conforto das senhorinhas. Tudo que a gente ama. Bom, então segue esse look completo. Que eu amei. Só esperar meu marido me chorar pra jantar. Que eu tô pronta. E agora eu vou tirar o blazer. Agora sim, sem o blazer. Os shorts. E o sapatinho. E claro, a gente pode mudar completamente a proposta desse look. Só trocando os acessórios. No caso, eu poderia pôr uma bolsa um pouco mais pesada. Aquela bolsa do dia a dia. E um all-star. Que também ficaria perfeito. Eu só não coloco tudo tênis. Porque senão vocês me xingam. Porque se deixar todas as minhas produções é isso. Os shortinhos. Um tênis. E um blazer. Os shortinhos. Uma blusinha. Um tênis. Mas a gente também... Às vezes a gente tem que sair glamourosa, né? Então segue esse look completo. Curti. E vamos para o próximo look. Eu tô apaixonada por esse look, gente. Deixa eu ver o que vocês acham. Acho que eu caprichei no corretivo, né? Mas tudo bem. Eu gosto desse brancão. Eu sei que é feio. Quem entende maquiagem vai falar, Jesus Cristo. Mas eu estou me achando com esse negócio branco. Bom. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu pus aqui. Pessoal. Eu vou mostrar também formas de vocês adaptarem pra quem não mora num lugar quente. Eu que moro num lugar quente sou teimosa mesmo. Mas eu sei que em dias fresquinhos aqui em Sorocaba até dá pra usar esse look. Bom. Mantive os shorts. Coloquei esse colete que eu comprei lá no Bom Retiro. Inclusive eu paguei R$59,90 na promoção dele. E ele é uma graça. Só que eu ainda não usei na vida real. Então esse ano eu vou usar com certeza. Já que o colete tá super na moda. Camisa branca. Essa camisa é da Zara. E ela é oversized. Ela fica um luxo com tudo que eu pusé. Eu amei a proposta dela. Eu usei algumas vezes já. Então depois eu vou tirar o coletinho pra vocês verem como fica bonito. O poder de uma camisa. Seja ela branca ou qualquer outra cor. Mas nesse estilo que tu sabe que sobra camisa pra fazer alguma coisa bacana. Essa botinha. Ela é da Arezzo. Ela é muito fofa. Ela parece uma polainazinha. É uma graça. Só que assim, por exemplo. Vocês tem aí um colete X. Vocês tem uma camisa que combina com colete. Seja ela branca ou colorida ou o que seja. Aí vocês já tem um shorts. Não tem essa bota. Mas põe uma outra bota. Um coturno vai ficar legal. Uma bota de salto alto. Então tentem pegar os looks. Não precisa comprar tudo que eu coloco aqui. Adaptar no guarda roupa de vocês. E às vezes montar propostas. Porque às vezes vocês tem tudo isso aqui. E nunca tinham pensado. Mas ficou fofo, né? E aí as meninas da saia. Joga a saia. Põe essa mesa proposta com a saia do comprimento que vocês gostam. O povo do vestido eu vou ficar devendo. Mas tudo bem. Vou tentar atender o pedido de todos. Ai, eu amei, gente. Já quero usar esse look com certeza. De costas eu vou mostrar que tá feio. Porque eu enfiei todo o tecido aqui, sabe? Eu não me importei em arrumar o bumbum. Mas dá pra ajeitar melhor. Porque a camisa ela é bem grande. Por isso que ficou essa sobra de bumbum. Mas não ficou um charminho, meninas? Ah, e outra. Se tiver mais frio, dá pra jogar a meia calça. E mais frio ainda, dá pra gente jogar o sobretudo. Aí você chega num lugar, você pode tirar o sobretudo e ficar assim. Que vai estar confortável. Se tiver mais frio ainda, dá pra colocar uma segunda pele por baixo. A camisa, o colete e o sobretudo. E aí pôr uma meia bem grossa mesmo. Que vai ficar legal também. Que daí vai aparecer que você tá de calça. E na verdade você tá de shortinhos. Então tudo dá pra gente adaptar. Bom, segue o look completo. Aí já tô pirando, já pensando nas viagens de inverno. E vamos para o próximo look. Deixa eu só tirar o coletinho rapidão. Bom, agora mesmo a proposta da camisa que eu falei pra vocês. Olha que bonita. Ela sobra bastante tecido. E é muito charmosa. Aí o short e a bota. E aí eu vou deixar a fotinho aqui do lado também. Pra vocês verem só amarrando. Que foi a forma que eu mais usei até agora. Usando a camisa aberta, amarradinha e tudo mais. Já vou deixar aqui o look. E é isso. Tudo fica bom com esses shorts. Moral da história. Mais um look que eu amei. Mas esse é aquele que divide opiniões. Tem gente que vai amar, que eu já conheço. E tem gente que vai achar o fim. Contaninhos. Só que assim, ó. Depois eu quero fazer um vídeo. Até já tive essa ideia. De fazer com esse mesmo look. Três propostas pra três estilos diferentes. Pra atender mais pessoas. Então no caso. O meu. É sempre o tênis, né? Sempre que eu vou acabar optando pelo tênis. Pras mais clássicas. A bota. Pra quem gosta de salto. O salto. Mas com esse mesmo look. Dá pra gente fazer muita coisa, sabe? Tudo vai de acordo com a mensagem que você quer passar. Do seu estilo e da ocasião. Tem vezes que eu preciso usar salto. Esses dias eu fui num casamento. Mas quando não. Eu gosto mais do conforto. Menos salto. Minhas botas baixinhas foram as que prevaleceram. As outras do tamanho, né? A salto alto acabei me desfazendo. Eu acho que a gente vai também ficando mais velha. Isso é uma coisa importante da maturidade. De parar de investir em coisas que... Que a gente sabe que não funciona. Então eu vejo que hoje... Nossa, antes eu comprava metade do que eu comprava e não dava certo. Hoje, praticamente assim, pouca coisa que eu compro e eu não gosto mesmo, sabe? Principalmente se eu provar. Às vezes quando vem da China, daí acontece de não dar certo, de eu não amar. Mas eu, quando eu vou no provador assim, eu só compro que eu... Nossa, meu coração bateu muito forte. Bom, coloquei o Narker Jordan, o verdinho. Esse flanelado aqui é da Shein e tá bem na moda. Começou ano passado, tinha na Zara. Tem rosa, tem outras cores. Quem gosta do marrom, tem pro marrom. Por exemplo, eu tenho uma bota countryzinha marrom que ficaria linda com o flanelado desse marrom. E dá pra fazer muita proposta. Ela é bem oversized, tá, pessoal? Ela é bem grandona. Aí coloquei uma blusinha simplinha de São Paulo. Essas daqui eu não tenho link, mas eu vou passar pra vocês a da Renner, que super atende o que a gente tá precisando. Só não... Ah, apesar que agora tem a gola V da Renner, mas eu não tenho link. Eu não a encontrei no site. Mas a redondinha eu tenho. Bom, e os shortinhos, e é isso. Amei. Toda minha cara. Segue o look completo e vamos para o próximo look. Agora, toda chiquetosa pras ladies desse canal. Olha que fofo, pessoal. Essa camisa que eu já conheço, vocês vão me perguntar muito. Ela é mais linda ainda, pessoalmente. Ela é um pouco mais vivo, rosa. Ela é da Zara. E apesar de maravilhosa, tem coisa maravilhosa no guarda-roupa da gente que a gente não sabe por que não usa, né? E não sabe por que se veste mal. Que no caso eu tenho tantas coisas melhores e não uso uma camisa dessa. Era pra eu estar usando até estragar. Engraçado, né? Vai entender. Os shortinhos. Coloquei esse sapato. Ele é da Valentino. Ele é lindo, todo chiquetoso. E aí, assim, tem uma mistura boa de tecido aqui, né? Porque essa aqui é meio acetinada. Essa camisa aqui é algo que também tá super na moda. Mas não é nova, viu, pessoal? Foi antes da pandemia. Então, é engraçado como tem um divisor de águas pra gente entender quando foi o acontecimento na cabeça da gente. Duas coisas que eu sempre falo. Que é antes ou após a pandemia. Então, eu já tenho uma noção que já faz tempo. E coisas muito velhas eu já penso assim. Ah, foi antes de eu ter casado. Eu já casei há sete anos. Então, eu já sei que... Eu já tava pensando na idade do meu cachorro. Daí, eu falei, puxa, quando eu comecei a namorar com o neto, ele já existia. Então, tem pelo menos nove anos no meu cachorro. Mas é engraçado como o cérebro da gente não consegue ter uma linha de raciocínio cronológica, né? Só quando os acontecimentos... Só quando tem algum acontecimento pra você associar quando que foi. Bom, então é isso. Sapato velho, short novo, camisa velha. E é uma proposta bem legal de colocar alguma camisa bonita com shortinhos de couro que vocês vão arrasar. E aí, se vocês quiserem mais finas, jogam tênis. Eu, com tênis, essa cabeça não conversa bem. Até porque ela é muito chique. Mas com a bota, eu já usei até com a bota de onça e eu gostei. A minha bota de onça, ela é bem country. E com as botas pretas, principalmente a de salto alto, ficariam maravilhosas aqui. Então, é isso. Curtiram esse look? E esse bate-papo? Que é cada look, uma conversa afiada. E eu sou o próximo look. E já aproveita, deixa um like. Se inscreve no canal. Manda pras amigas. A gente tá com uma meta muito ambiciosa de 500 mil amigas até dezembro, até dia 31. E eu sei que é possível se vocês me ajudarem. Basta eu, que já tenho 135 mil amigas. Se cada amiga falar pra mais 5 amigas, o que não é muito, vocês podem até falar com mais, se quiser. Fiquem à vontade. Teremos 500 mil amigas desse canal. Então, é isso, pessoal. Conto com vocês. Já se inscrevam. Já deixem o like de vocês. Já falem o que vocês estão achando. E no final, tem código secreto pra quem aguentar até o final. Vamos para o próximo look. Outro look que eu já tô prontinha. Minha cara... Mas minha cara é impossível. Olha que fofo, pessoal. Eu gosto muito dessa mistura de jogar o moletom com alguma coisa mais chique. Quando eu jogo o moletom, eu jogo o tênis também. Mas eu gosto mais quando eu coloco alguma coisa assim, nesse estilo, sabe? Chiquetoso. Que daí não fica tudo bagunçado, sabe? Tem coisa bagunçada, tem coisa arrumada. Tá tudo aquela mistura. Esse moletom, ele é da Zara. Também antes da pandemia. Tão velhinho. Mas na Shein tem vários estampados. Inclusive, eu cobrei um verde que eu nunca usei. Vou ver se até qualquer hora eu faço um look com ele. E lá tem vários desse estilo, pessoal. Com alguma frase, alguma coisa, tá? Eu até preferiria liso, se vocês querem saber. Eu prefiro sem nada. Mas na época, eu ainda comprei algumas coisinhas com estampo. Então, esse aqui eu gosto muito dele. Inclusive, da cor. Eu amo mostarda. Aí, coloquei esse cinto da Salvatore. Ele é bem bonito. Os shorts. Mesmo não tendo passante, dá pra vocês colocarem o cinto nesse tipo de shorts tranquilamente. Principalmente, quando o cinto realmente tem vários abotoamentos que servem em você. Se ele for mais larguinho, ele depende muito do passante pra fixar. Mas esse aqui que eu pedi pro homem abrir bem assim, fazer alguns furos bem pequenos pra usar. Até com coisa, sabe? Cintura bem alta. Então, ele fica travado e não cai. Tá? E coloquei essa bota da Schultz, que ela é de oncinha counter. Então, são duas modas que nunca saem, né? E agora voltou de novo esse tipo de bota. Vocês vão ver bastante. E aí, muita gente tem dúvida do que usar quando tem essa bota. Acaba não usando tanto. Normalmente, se você jogar alguma coisa lisa em cima, sempre vai ficar bom. Porque a onça, ela é bem neutra. Na minha cabeça. Pelo menos, é. Eu super gosto. Com rosa, com mostarda, com verde, com branco, com preto. Não fica tão limitado. Tem coisa que só vai pro branco e preto mesmo. Agora, a onça, eu me permito misturar a onça com muitas coisas. Então, é isso. Vocês curtiram? Ó, de ladinho. Aí, o charminho aqui do cinto fica bem legal. O cinto dourado conversa muito com o amarelo. Mas também, se não tivesse o cinto, ó. É que agora eu não vou tirar pra vocês verem. Mas assim, ó. Sem o cinto. Também fica legal. Mas olha como o detalhezinho do cinto dá um tchan no look. Ó. Se a gente volta o cinto. É que agora esse negócio não roda tão bem. Porque é corinho, né? Ó. Olha, pessoal. Eu gostei muito do shorts. Sinceramente, eu gostei mais do corte e de como ele vestiu. Do que do tecido, sabe? Não é dos melhores. Mas eu compraria de novo, sim. Esse aqui é que... Eu só recomendo pra vocês o que eu faria uma compra novamente. E esse eu faria. Ó. De ladinho. E de bondinha. E é isso. Vamos para o próximo look. Esse blazer é muito perfeito, pessoal. Ele é da Shein. Só que ele é daquela linha premium da Shein. Então ele tem uma qualidade, assim... Dá uma diferença. Não dá pra dizer que não. Ó. Esse aqui tem foco. Normalmente não tem. Eu tô até com etiqueta. Porque eu não tive a oportunidade de usar. É daquela... Muff que fala? Muff? Não sei como que pronuncia. E ele tem esse gorrinho, que é o que eu acho mais incrível. Só que é removível. Então pra quem for... Tem os dois estilos também, assim como eu. Quando a gente quiser andar mais chique, a gente tira o gorrinho. Quando a gente não quiser, a gente usa dessa maneira. E é uma cor finérrima, né? Só que aí, a gente que não é finérrima, a gente joga um teto. Só de raiva. Mas, olha, se quiser qualquer das botinhas que eu mostrei pra vocês, ficaria lindo. Tanto a de onça quanto as pretas. Se vocês quiserem, eu ponho a bota preta pra gente ver. Tá, eu ponho. Já vi a carinha de vocês que vocês querem ver com a bota. Mas não é muito lindo? A cor dele é um off meio sujinho, assim. E aí eu tenho uma da Shein, que também é curtinha. Eu vou deixar o link junto pra vocês saberem que combina perfeitamente com ele. Só que eu tô usando tanto aquela blusa, que é um cropped de algodão, que ele deve tá lavando. Eu não encontrei ele. E agora eu já sei que eu preciso ir no site e comprar mais dessa blusinha. Tanto no cru quanto no beige. Porque lembra da Ering? Eu tive que comprar mais Ering porque eu não tirava. Aí agora eu tô usando a Ering mais menos. Agora eu tô mais focada nessas blusinhas que dá Shein curtinhas. Tudo fica legal com elas. Então, não tô dando conta. Toda vez que eu vou usar, tá lavando. Bom, e é isso. Tô aqui com o tênis. Esse aqui é da Adidas. Ele é um Adidas Plataform Girls Are Awesome. É um nome gigantesco. Muito legal. Vou deixar. Eu comprei com uma menina lá do Instagram, que me envia pra cá. Mas, pessoal, um monte de gente já mandou mensagem pra ela. Infelizmente, aqui no Brasil chegou a vender, mas no começo do ano passado esgotou muito rápido. Quando eu descobri esse tênis, também já não tinha aqui. Então, é difícil encontrar. Mas é muito, muito fofo. E essas fivelas trocam. Agora eu coloquei com a preta, já que eu tô com mais preto aqui. A dica que eu dou pra vocês é blusinha básica, uma base legal. Então, seja ela de couro, que é uma coisa que eu gosto muito. Ou uma base colorida. E invistam em calçados legais. Esse é o segredo. Bom, esse... A manga tá feia, ó. Porque eu não coloquei lacinho. Normalmente, eu coloco aqui... Sabe aqueles lacinhos de bebê, que é bem fininho, que vocês fazem penteado de criança? Eu só coloco aqui, aí fica puxado. Porque, senão, não segura. E não fica bonito usar assim, né? Fica bonito usar arregaçada a manga. Só que não vai parar de jeito nenhum. Então, é isso. Deixa eu já mostrar esse look. E já vou pôr a bota lá em cima. Só que aí, pra eu não continuar o vídeo, eu vou deixar a foto aqui com a bota, tá bom? Pra gente ver como vai ficar. Então, segue o look completo. E vamos para a próxima proposta. Voltei mais na dúvida do que eu saí. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei duas propostas. Essa aqui, eu gosto. Só que eu acho que eu colocaria uma meia calça. Essa aqui, eu usaria sem meia calça. Ou com também. As duas propostas iriam ficar legais. Então, eu vou deixar as duas fotinhas pra vocês verem. E vocês desempatam aí o que vocês preferem. Essa bota... As duas são da Zara. Essa daqui, pessoal, uma amiga minha comprou na Shein. Esses dias mesmo. Tá muito na moda esse calçado bem tratorado, sabe? E bem... Tá vendo? Ela é como se fosse um neoprêmio tecido. Não é couro. E essa aqui é de couro mesmo. De saltinho baixo. Que também é uma graça. Procurem também no Google. Quem não gosta de comprar na Shein. Quem tem um pouquinho de receio. Como bota sem cadarço. Que aparece bastante opção. Inclusive, eu tenho uma de meia. Que coisa mais linda. Que também aparece quando vocês fazem essa pesquisa, tá? E vou deixar o cupom. E tudo que eu tenho o link do que eu já mostrei aqui hoje. Vou deixar fixado no primeiro comentário. E também na descrição. Mas eu sempre falo pra vocês. O primeiro comentário é sempre mais fiel. Porque às vezes eu esqueço alguma coisa. E fico atualizando por lá. Tá bom? Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Agora uma proposta gourmet. E uma nem tanto. Com a jaquetinha. Vamos ver. O que vocês acham? Olha lá. Bom, essa aqui é muito. As duas são muito o dia a dia da gente. Que eu gosto muito. E eu sempre mostro. Essa basiquinha lá de São Paulo. Mas como foi pra vocês. Vou deixar as propostas da Renner pra vocês. Os shorts. Coloquei um cinto pra ficar mais bonito. Dá muita diferença esse cinto aqui. Se você tirar o cinto, ó. Fica assim. Então esses acessórios valem muito a pena a gente pensar. Tô sem minhas correntinhas. Porque eu tirei pra fazer um bronzeamento aquele. Do produto que bronzeia, sabe? E aí eu arranquei. E aí ela embolou tudo. Preciso tirar com a agulha pra conseguir usar novamente. Mas se eu tivesse correntinhas também daria um ponto de luz. Alguma coisa que chamaria muita atenção aqui. Já que as peças já são tão básicas. Então investe num cinto com alguma fivela bonita. Que dá muita diferença. Coloquei o mule da Arezzo. Que também é de onça. Fica muito legal. Comprei pra vocês. Olha como a onça combina bem. Eu gosto, pelo menos. Eu ia até descer com a verde. Tinha separado a mostarda pra colocar. Mas como eu já tinha usado o mostarda com a botinha de onça. Eu peguei essas cores. E eu gosto muito de cores vivas. O pessoal me perguntou muito se eu... O que eu achei da minha coloração pessoal? Respeito. Mas não aceito. O meu resultado deu um tono suave. E são cores muito mais suaves. E eu gosto dessas cores. Vibrantes. Alegres. Então assim. Não me limitou pelo fato de... Eu já usava cor. E eu continuei usando o que eu gosto. Mas pra quem não usa cor. Eu acho que vale muito a pena fazer. Pra conhecer. Se permitir usar mais cor. E pra quem já usa. Pra saber o que fica bom. Então não foi uma experiência inválida. Só não... Sigo. Só isso. Mesmo com as minhas regras. Bom. É isso. Segue sobre o que completo. Vou colocar a jaquetinha. Pra gente ver como ficaria. Mas arrisco dizer que vai ficar mil vezes melhor a jaquetinha com o tênis. Já que ela é jeans clara. E aí ela conversa muito bem com o branco. Mas pera aí. Essa jaquetinha velha é da marca Lulu. É bem velhinha mesmo. E ó. Fica bonitinho. Mas eu acho que fica mais assim. Não foi tão um look elaborado. Foi uma coisa que eu coloquei agora. Sabe? Assim. Que deu um frio. É porque eu vejo que esse sapato. Por ele ser mais escuro. E eu não sou de jeans claro. Eu sinto que o jeans claro combina mais com cores mais alegres. Sabe? Um pouquinho mais vivo. Aqui se fosse branco. Talvez ficaria melhor. Mas eu gosto muito da mistura do jeans com cor. É uma coisa que eu uso pra caramba. Eu só evitei. Eu acho que não fica bom, né? Couro com couro. Muita coisa. Porque eu fiquei louca. Nossa. Jaquetas de couro aqui ficariam incríveis. Mas daí eu não posso misturar o couro com couro. E agora o jeans com jeans tá super na moda, né? Mas normalmente eu gosto do jeans com couro. Eu antes não era muito fã do jeans com jeans. Agora nessa moda do inverno 2022. Pode ser que vocês me vejam usando. Mas não é algo que eu nunca gostei, tá? Bom. Então segue esse look completo também. E agora vamos colocar do teninhos. Que eu tenho certeza que vai ficar incrível. Mas nossa cara impossível. Eu amei. Ficou demais. Eu falando isso, a hora que vocês olham, eu falo assim. O que você tá falando? Ah, eu gostei, pessoal. Achei que foi muito fofo. Combinou muito mais. Ficou mais leve do que o sapatinho de onça. Eu gostei do sapato de onça se for usar sem essa jaqueta. Talvez essa jaqueta não foi a melhor das propostas. E assim. Esse cinto, ele é muito chamativo. Eu tenho cintos assim, dourado. Com a fivela menor. Talvez ficariam mais leves com o tênis. Mas arrisco dizer que eu usaria também dessa maneira. Acho que fica um chiquinho, sabe? Assim. Chiquinho estiloso. E aqui em cima tá super chique. E aí o tênis fica... Quebra o chique e deixa estiloso. E confortável, né? Que é tudo que a gente quer. Aí no caso aqui, eu colocaria uma bolsa preta mesmo. Sempre falo que o preto pesa. Mas nesse caso aqui tá preto, né? Então por conta disso. Se eu tivesse uma bolsa vermelha, seria melhor ainda. O sonho. E como eu não tenho, eu iria com a pretinha mesmo. Ai pessoal, e aí? Vocês curtiram esse look? Vou tirar a jaquetinha só pra gente ver. Pra gente já ir se despedindo. Mas não vou embora. Pera aí. Essa é a versão que eu uso. Porque como não tá frio, né? Nem fresquinho pra usar uma jaqueta dessa ainda. Uma jaquetinha jeans que seja. Esse é o look que eu uso todo final de semana. Toda semana. O verão inteiro aqui na minha cidade. Que é quente pra caramba. Eu tô sempre de shortinhas de couro, pessoal. Porque por mais que eu queira colocar um outro short diferente. Eu sinto que falta algum tecido mais, sabe? Mais legal no meu look. E o couro ele traz muito isso. Tá? Então é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Se você não curtiu, não gosta de tecidinho de couro. Ou não sente bem. Você tem a sua regra. Que no verão você não se imagina usando esse tipo de tecido. Joga um estilo alfaiataria. No caso, um shorts preto. Ou jeans. E faz todas essas propostas que a gente fez. Com o tecido, a padronagem, a modelagem. Tudo do jeito que você gosta. E é isso, pessoal. Sejam fiéis ao estilo de vocês. Usem o que vocês gostam. Se essas dicas acrescentarem alguma coisa na vida de vocês. Eu ficaria muito feliz. Tem uma frase que eu achei linda. Que é seja a parte boa do dia de alguém. Então que eu esteja sendo a parte boa do dia de vocês. Ou não também. Tá tudo bem. A intenção era, tá? E o código que eu vou deixar hoje vai ser. Eu quero saber de onde vocês são. Muita pessoa manda, às vezes, a cidade, o estado. Tem cada cidade que a gente não conhece. Então coloca lá. Eu sou sorocaba barra São Paulo, né? Barra SP. Coloca aí sua cidade e seu estado. Pra eu saber de onde você é. E é isso, pessoal. Segue esse look completo. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.